É isso, Mona. No dia que o Supremo Tribunal Federal decidiu manter o inquérito das fake news, né, que investiga também ameaças contra a corte, esse grupo de militares da reserva, são ali algumas centenas de militares das três forças do Exército, da Aeronáutica e também da Marinha. A gente tem aí como signatários almirante, brigadeiro, generais, coronéis, uma lista bem grande. O que diz nesse documento que é intitulado 504 Guardiões? Esse documento diz que é um enérgico repúdio por sermos governados dissimuladamente por grupos inescrupulosos formados por cidadãos eleitos com um único voto concedido por conveniência ou nepotismo. Ou seja, um duro recado ali aos ministros do Supremo. Esse manifesto que você pode acessar agora no site da CNN tem ali a íntegra do que esse grupo de militares falou. Eles são intitulados aí os 504 Guardiões da Nação em referência ao número de signatários. Na lista entre esses signatários, Monalisa e Caio, tem o general Alessio Souto. Quem é o general Alessio e por que eu trago o nome dele? Eu conversei com ele mais cedo, até para entender as circunstâncias de por que eles decidiram fazer esse manifesto. O general Alessio fez parte do núcleo duro da campanha do agora presidente Jair Bolsonaro, ao lado do general Oswaldo Ferreira e do agora ministro general Augusto Helena. Ele conhece o presidente Jair Bolsonaro ali há 20 anos. E ele conversou conosco, olha, ele disse que essa assinatura começou ali nos últimos dias, foi capitaneada pelo major brigadeiro Jaime Sanches e que, segundo ele, está na hora, está na hora de os integrantes dos três poderes terem juízo e comprometimento para evitar que sejamos uma república de banana. Mona, Caio... A CIDADE NO 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 CIDADE NO